Tô vendo, tô vendo isso aí, tô vendo isso aí, hein, tá roubando o carro, tô vendo, hein, tô vendo roubando o carro aí, mano O carro é meu aqui, ó, 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 tá, ó O carro é seu, eu vi você quebrando vidro aí, hein, eu peguei na mosca O carro é meu, eu quebro Aham, cuidado, ae, mano Caralho, carro em top esse aí, velho Esse aí é de graça, sapatito e compa um, não impede É de graça esse carro aqui? Quem dá dano desse carro, mano? Um amigo ali deu um carro pra mim, eu cheguei ali, tem um carro, mano, ele quer, ele pegou e me deu Ah, porra, que amigo é esse aí, mano, que você tem, que dá carro assim, eu apresenta essa porra aí Ah, eu cheguei lá, o cara quer um carro, ele me deu o carro, velho Mas te deu do nada? Deu até o papel do carro? Claro, pô Caralho Caralho, gente boa, hein, mano Deve ter ido embora da cidade, se suicidou, sei lá o que que ele fez, pô Ah, pode crer, pode crer, mano Eu vou ali pegar meu carro ali, aí eu voltei rapidão Que porra é essa, velho, o cara ganhou um, o que é aquilo ali, é um Audi, deixa eu ver, sei lá, é um Mercedes, né, acho que é um Mercedes É Audi, não é Mercedes Deixa eu puxar meu carro aqui Nossa, tem tempo que eu não jogo aqui, hein Tô louco pra trocar essa porra, essa peça desse computador, mano Ó, já deixei lá na comunidade, hein Dezembro, a meta é fazer três vídeos por dia, mano Dois de roleplay Um de jogo aleatório Vocês vão entrar de férias, senão vai ter muita gente querendo assistir vídeo, né Então E vocês ainda que chegou agora no canal Tem uma série gigante aí, velho É só pesquisar aí, ó Tem ali em playlist Tem as três séries, mano Rapaz É, mano De nada, mano Seu amigo acabou de me dar autocarro ali também, mano Pô, esse amigo, caralho, esse cara aí Pô, esse amigo seu é o amigo de todos, mano O cara deu carro pra todo mundo, velho Gente boa, gente boa, cara Oi, bombons Bom dia, bom dia Como é que você tá conseguindo pilotar essa moto aí com esse tamanco gigante aí? Não é só o tamanco, é Ai, mãe, 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 cada um com seus problemas, querido Ah, tranquilo Eita, porra Que que é isso? A agressão aí, porra Tá ficando maluco? Eita Me agredindo, agredindo uma moça bonita dessa Que porra é essa, velho? Que que é isso? Às vezes eu dou uma porrada nos outros sem querer, desculpa aí Eita, mano, cuidado aí Cuidado, da próxima vez Ela tá duplamente armada, hein, mano Cuidado aí, mano Ela travou, eu não quero nem mais mudar de posição aí Não entendi Não, é que você tem duas armas aí, não Tá certo Eu vou fazer um trampo ali que eu tô ficando sem dinheiro, velho Olha esse cara aí que tá ganhando o carro dos outros aí, mas eu não tô ganhando não, velho É, você tá mandando um Corvette aí do nada É, mas você quer um carrinho só, porra Um carrinho não, esse carrinho custa uns dois milhões Vai lá, bebê Vou lá, vou lá E aquela ninja lá, aquela ninja lá tá top, hein É, aquela ninja ali, tá bem que tem um outro carro ali pra se divertir Ah, pode ir, quer Quer dar uma volta no meu carrinho que eu tenho lá, no brinquedinho que eu tenho Não, tá tranquilo, eu tenho que ir fazer um trampo agora Tá certo, querido, beijo Beijo, tchau, tchau Tá doido, porra Nada contra Um abraço aí pra vocês aí, mano Vou fazer um trampo ali, falou, velho Abraço Caramba Cara de ganhar um carro, depois chegou uma pessoa duplamente armada, pá Só vambora ali que eu quero pegar um carro que eu vou fazer alguma coisa, mano Tempo que a gente não farm, hein, velho Pra falar que não Vou deixar meu carrinho tá aqui, vou deixar meu carrinho tá aqui Só que é o seguinte, eu tenho que trocar a roupa, mano Vou usar caráter, né, velho Deixa eu guardar o veículo Eu tenho que ir lá na... 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 na favela, mano Bora que minha casa esteja lá de boa Tem um tempinho já que eu não vou nela, hein Eu não sei quanto vocês estão vendo esse vídeo Pode ser hoje quando eu estou gravando Porque ele tá sem vídeo Só posso tacar de noite Então vamos ver Vai sinal lá Que se dane, mano Porra de sinal, vou fazer um negócio errado Eu vou ficar em cima Ah, pô, pneu cantando ali, velho O pneu cantou agora, hein E se você é novo no canal Se inscreve, deixa esse like aí embaixo Rapaz Rapaz, o que eu vou fazer, mano Tá vendo aqueles dois caras lá? Eu posso voltar lá Calma aí, então A parada vai ficar um pouco melhor Rapaz, tá derrapando mesmo, hein, velho Deixa eu ir ali atrás e chamar aquele cara lá, mano É, fui atrás do cara lá e não achei ele não, velho Não achei o cara Rapaz, olha, tem um botão novo aí embaixo Um botãozinho azul Do lado de inscreva-se Escrito membro, cara É aquela mesma função do subscriber da Twitch Então se você quiser ajudar o canal Tem essa forma aí, ó Beleza É só clicar no botão azul Acho que o valor é 7 reais, se não me engano É 7 reais, é daquela mesma forma Aí você vai estar ajudando o canal Beleza Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Que eu leio todos os comentários Vamos ali pro local Na favela, na casa, aí eu já volto E aí Opa, irmão E aí, irmão Tu queres uma carona? Sim, mano Dá uma carona Minha carona Minha carona entrou em outra dimensão E... Desaparece este, mano Onde tu queres ir, mano? Quero pegar meu caminhão novamente Ah, ok, ok, ok Fala um pouco devagar Que eu estou com medo desse caro Tô certo, tô certo Tô certo Tão certo Na TV? Todo mundo em pânico Passa, passa, irmão Ahn... Eu tenho... Uma... Uma TV da Cabo do Brasil Ah, sim, menino Entendo, entendo Ainda bem Ainda bem que só bateu pra ele Quer dizer, pra mim, né? Pode, pode passar sem nada Senão, não tem problema Carrito azul massa, mano Valeu, Manito Valeu, Manito É... Eu vou pra seu território Daqui a pouquinho Tô vendendo na coisita Ok? Graças, irmão Graças Graças, graças Porra, tava indo lá pra trocar roupa Mas já troquei já Pra me trocar, ó É... O jogo Caiu Aí eu tive que Pedir uma caronia Aí esse cara chegou Mas tô achando Que esse cara aí Era aquele traveco Eu acho que esse colombiano Tá trampando de outra coisa, hein? Aquela Ferrari ali Puxou também uma Ferrari Sei não, hein? O colombiano ali Corta pros dois lados Também não tem nada contra não Mas... Vambora lá, velho Eu vou ter que ir lá no território Dele mesmo Eu tenho que ir lá pegar A... A bendita, né? Tem que ir lá pegar a bendita Pra poder vender, velho Tô com um pouco mole ali, cara Aquele molezinho Até pro cara comprar uma moto nova Tem aquela ninja lá Aquela ninja Corre pra caramba, velho Puta que pariu, mano Agora que eu fui perceber, velho Mano Mano Pra mim poder fazer a parada Eu tenho que ir lá Voltar na favela E trocar, mano Eu tô com um ladrão ali na milícia, mano Puta que pariu, velho Eu tava chegando no local, cara Vou ter que ir lá trocar o trampo, velho Meu Deus do céu, velho Mais uma viagem Então esse vídeo vai ter muitos cortes Vocês vão perceber isso Não sei nem se eu vou conseguir terminar de fazer A droga nesse mesmo vídeo, velho Puta que pariu, velho Vamos na bendita maletinha Trocar essa porra, mano Meu Deus do céu, velho Tava lá no local já, mano Ah, isso dá raiva Agora tem que ali em cima trocar A parada Poderia ser tudo junto? Poderia Mas não é Cadê? É Ih, ó Traficante Era isso, mano Deixa eu ver o que que tem aqui Faca Pistola Pistola de luxo? O que era? Aquelas douradas, né, mano Pistola, faca, mano Vou pegar uma faquinha, velho Vou pegar uma faquinha aí, velho Vou pegar uma faquinha aí, velho Vou pegar uma faquinha aí, velho Pronto Vou equipar essa faca aqui também, logo Aqui Ah, não Já fica equipada Aqui, ó A gente resolveu Agora sim Dá pra tirar uns buchos, velho Para fazer merda e... Tuf! Toma só uma GG, GG Vambora Sai daqui Voltar lá pro caminhão Que agora sim a gente vai fazer essas aqui, né Tem aqui e vou ter que ir em outro lugar pegar Olha as ideias Fazer o que, né, velho Tem que encher a mercadoria ali Olha o cara ali no meio da estrada, velho Ouviu o cara gritar Que porra Do nada, velho Caralho Cada um Eita, porra Cara, ele não tá em forma não, mano Dá um papo aí, irmão Hã? Fala aí E aí, tranquilo? O que tá acontecendo aí? Tranquilo Ah, gold down, né Fazendo uma maratona aí Ah, pode crer, mano Por que você tava perdido aí, mano? Eita, porra Eita, porra Ixi Entra, 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 entra Vai, vai, desce logo dos carros aí, vai Vai merda não Isso é louco, porra Bora, gordo de merda, pelotudo O cara tava roubando amigo dele Que porra é essa, mano? Caralho, mano Que loucura, velho Acontece umas paradas lá da vida Do nada, velho No meio da estrada, correndo Do nada, rouba o carro Depois o cara entra no carro e é amigo Entendi, nada O cara tá indo lá pra fazer alguma coisinha errada, mano Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Cheguei no local Cheio de tabaco Ticatã, ticatã, ticatã Vamos ver Não tem ninguém aqui, de boa É bem aqui que a gente pega a parada, né Vocês estão ligados Tem tempo que eu não faço, né, mano Então eu vou tá pegando aqui a parada E eu volto com vocês Pra gente ir lá pro local, mano Lá pro local Quer dizer, eu já vou pro local direto, né Não vou nem mostrar no vídeo Eu tô ligado que vocês não gostam de ver, né Então já vou mostrar no local lá processando Demorou? Deve a gente pegar aqui Não peguei muito Eita, pô Por que ele entrou naquela porta ali? Tá enferrada? Será, velho? Oxe Não peguei tudo Acho que peguei uns duzentas e... Duzentas e setenta Por aí Não, duzentos e quarenta Já tá de boa Duzentas e quarenta Já dá pra tirar uma grana boa Bora lá pro local Eita Será? Baliza? Um dia? Tá louco Tá louco Calma De ré mesmo? Não Já era Já tinha quebrado o caminhão Nada aconteceu Vambora Nada aconteceu, vambora Fala, irmã Nito Hermano, tu eres de... Pagou la cidadania colombiana Ok, amigo Pagou la cidadania colombiana Eu sou da... Da milícia, manito Ah, ok, irmão Não precisa Não precisa Pra nós, mano Escopar Tranquilo, tranquilo Oh, irmão Uma pergunta Tu tens uma... Na... Na cá De pronto e dono Para a gente comprar? Tengo, tenho, tenho Nimi casa De quanto a conta Que custa La casita? La casita Custa 75 mil Com 200 balitas 75 mil, manito Aí vem É mais do que eu Que sei, hein Tranquilo, manito Qualquer coisa Entra em contato contigo Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Se quiseres Pode encomendar Não discorde Tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Tranquilo Se tu encomendar Muitas Posso dar Um brinde Ou então Um desconto E quantas Quantas Que é muito Pra você? Comprar Comprar Uma 5K 47 Posso fazer 3... 340 mil Para você Tudo bem, manito Qualquer coisita Entra em contato contigo É, irmão Graças Graças Belo carrito Dá uma olhada Em teu carrito, mano Pode olhar, pode olhar Aquele gordo Era de uma Prostituta Saiu do meu carro E quebrou da porta Que gordito Filho de puta, mano Quebrou toda a portita Vai ter que pagar Muito caro Que sim, mano Temos um belo carrito Preciso Preciso Para Manter O controle De La Colombia Um carro rápido Pode crer, manito Valeu, manito Vou lá Processar Minhas Encomendinha E já volto Graças 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 Agora começa aquela jornada De processar, né? Então Deixa eu fazer aqui E já volto com vocês É isso aí, rapaziada Eu já processei tudo Vou lá só vender Então vocês já estão ligados Como é que funciona Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E... Fui Fui